Depois de muito treino, a seleção piauiense de natação voltou de Fortaleza, onde aconteceu o troféu doutor Milton Medeiros, com 23 medalhas, 5 ouros, 8 pratas e 10 bronzes. A equipe da AABB levou 9 atletas. Foi uma competição realmente de um nível altíssimo, foi uma competição de seleções, entendeu? E os meninos da natação do Piauí, os meninos aqui da AABB, trouxeram os resultados realmente bem significativos. Maria Eduarda Viana voltou com 3 medalhas da competição. Destaque na natação piauiense, sempre nas primeiras colocações. Era um dos nomes promissores para subir ao pódio. A competição foi ótima, eu consegui fazer boas marcas e eu consegui controlar minhas ansiedades. Sara Milena e Fernanda Visgueira fizeram parte do revezamento. Sara trouxe um bronze e Fernanda uma prata e um bronze. Uma conquista em equipe para o Estado. O revezamento, como sempre, é a prova mais esperada que a gente tem e eu consegui trazer essa medalha. A dificuldade foi a disputa, muito forte, com vários estados e a gente conseguiu sobressair. A minha dificuldade foi no 50 peito, que foi a prata e o revezamento, que é uma prova muito difícil e a gente conseguiu trazer a medalha. Estou muito feliz com isso. E não foram só as meninas que trouxeram medalhas. Carlos Eduardo e Pedro Teles trouxeram o bronze. Consegui pegar a medalha em uma competição em que a categoria é fechada. Então, muitos atletas são mais velhos que eu, já tem mais experiência e eu fui feliz com a medalha. Foi uma competição bem difícil, porém, consegui baixar bastante meus tempos. Do Sérgio para cá, baixei uns 36 centésimos, por aí. E a única medalha que eu ganhei foi de Escuta Borbo e estou bastante feliz com isso. Diferente deles, João Marcos não trouxe medalha. Teve dificuldades devido ao clima e pelo nível da competição. A competição, além de estar em um nível muito forte, estava muito quente. Fortaleza estava muito quente, estava com um vento bem desfavorável, principalmente para minhas provas, que são as provas de velocidade. Ou seja, qualquer adversidade da natureza atrapalha. Mas também não foi só isso, entendeu? A gente tem que olhar os vídeos, ver o que foi que a gente errou, uma saída errada, uma ondulação a mais. Então é focar mais nesses detalhes e partir para a próxima. O Recife está bem aí e a gente quer dar o melhor. Já o Círculo Militar levou nove atletas. O resultado deixou o Estado na sétima colocação, entre 11 seleções, norte e nordeste. Ao longo desse primeiro semestre, os atletas competiram em eventos locais, eventos regionais. E todos esses eventos, eles conseguiram melhorar seus tempos. O que é o mais importante dentro da natação, que é a melhora dos tempos. Depois da competição, a equipe aproveitou o bom momento para relaxar e praticar outros exercícios. Mas, entre uma atividade e outra, a comemoração. Novamente, Vitória Sônia foi o nome que mais brilhou. A atleta da categoria juvenil subiu ao pódio três vezes. Essa competição foi boa. As únicas dificuldades foram que eu estava competindo com meninas de categoria mais velha. E acho que a gente se esforçou bastante e conseguimos ter um bom resultado. Rafael Marreiros trouxe duas pratas e dois bronzes. A competição foi muito proveitosa. Eu baixei o tempo em todas as minhas provas e foram praticamente os melhores tempos da vida. Então, está no caminho certo.